Vou dar um exemplo que aconteceu, foi muito chato, mas foi totalmente contornável. O Feliciano foi lá. E eu de boa, tratando ele de boa. Coloquei os assuntos polêmicos do concerto da boca dele, que tem 150 mil, tal, 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 explicou, tal. Aí os gastos dele, o gasto dele. Aí, só que o Mandíbula, que é o cara que fica lá no corte, ele pegou o ar, cara. E eu falei pra ele, você não pode fazer isso com o convidado. Porque ele perguntou, fez uma pergunta do chat, porque ele falou assim, mas pra que tanto pra transporte? Você não precisa ter... O motorista falou, mas eu não conheço lá. Aí ele, mas tem Waze. Aí o cara deu uma, aí ele deu outra. E você via na cara do Mandíbula que ele tava nervoso. E quando você fica nervoso, é que o Feliciano é muito de boa, entendeu? Ele é muito político e tal. O Mandíbula emocionou. O Mandíbula emocionou. Não, exatamente. Aí eu falei, depois disso nunca mais aconteceu. Eu falei, ó, você percebeu que isso não pode acontecer. Mas eu falei, você percebeu que isso não pode acontecer, cara. Porque isso daí é escalar pra um bate-boca, cara. Se eu não intervenho, se eu não coloco... Se eu entro já com uma piada. Eu falo, não, mas cara, cada um não sei o quê. Se não, escalar pra uma coisa meio agressiva. E tanto que ele ficou de boa. Afinal, ficou trocando ideia com a gente. Então eu não quero deixar um clima ruim lá. E ele entendeu nesse dia. Porque assim, todo mundo tem opinião e todo mundo tem posições, entendeu? E eu vou receber lá, ainda mais por causa de... O ano que vem tem votação, cara. A minha ideia é receber todo mundo lá. Quem eu gosto, quem eu gosto. Ah, tu vai receber os caras? Ah, o Ciro vai segunda-feira lá. É que política é meio chata, né? Eu não tenho nenhuma vontade de levar política. É um bagulho também que eu fico meio assim pra cima. Eu tenho, mas não fala pouco sobre política, entendeu? É, eu queria perguntar, cara, por que você se meteu nessa vida? Qual é o que tem na tua cabeça? Então, mas é esse... Mas os caras não vão, né? Eles não embarcam. Eles querem falar de política. Embarca, embarca, embarca. Ah, é maravilhoso. Mas o pessoal fica puto porque você tá sendo mole com o cara, entendeu? Ah, o Ciro no Rafinha foi legal, hein? O papo deles, assim, foi meio legal. É, bobo, bobo. Ele não ficou falando de dados? Dados aleatórios? Não, não. É, porque tem esse problema, né? Principalmente, eu não sei... O cara traz dados, você não fez uma pesquisa pra falar. É, você não tem como rebater o cara com um negócio... 75% do não sei o quê é não sei o quê. Falar, ah, é? Então tá bom. Que política é chata demais de entrevistar. Não, e a gente não é jornalista. Você não preparou e veio com um monte de folhas e tal pra contrapor com o cara. Não é essa a ideia. Sim, sim. Se o cara falou, você assume que aquilo é verdade. É, igual o debate também. O cara fala assim, não, mas ano passado 65% das pessoas é isso e aquilo. Você fala, tá. Aí o outro cara fala, não, na verdade são 59%. É. Fica assistindo em casa, tá, então tá. Aí chega a Gabriela Prioli... Do Monarca. Mas e os dados? Os dados. Então, aquilo é um tipo de situação que... Mas o que você acha dessa situação? Você acha que ela foi má-educada? Ela foi totalmente indelicada, cara. É que é tique de jornalista, né? De não saber ter uma conversa... É, tava tendo uma conversa de boa. Um improviso. Ela podia ter feito uma piadinha e pronto. Parecia que tava tentando impor a opinião dela, né? Ficou meio nisso. Parecia? Porra, total, né, cara? E o Monarca tava de boa, entendeu? Só que aí ele também ficou nervoso. Ela ficou nervosa. E aí escala. Eu não vi tudo. Vai escalando. Eu acho que concordo. O problema é que vai escalando. Porque é um bate, outro bate, outro bate. Aí vai virando uma animosidade, né? Tipo, entre as pessoas. Ficou meio passivo-agressivo, assim. Fica ruim. Não, fica um climão. Até quem tá assistindo, quem tá assistindo, fica incomodado. Passivo-agressivo é muito bom. Tu vê o que tá nas entrelinhas ali. Os caras queriam voar no pescoço do outro, mas tá todo mundo... Não, porque você não sei o quê. Escolhe em Singapura. Ele sabe que o cara quer... É igual a CPI, né? O senhor excelentíssimo. O presidente podia tomar no meio do cu do senhor. É que nem em casa, quando você tomava uma puta comida de rabo da sua mãe e seus amiguinhos estavam chegando. Aí sua mãe depois pousando de boazinha pra lá. Ah, isso aqui é lanchinho, não sei o quê. E você falando, acabei de apanhar na minha mãe. Ela na frente dos meus amigos dando uma mó de boazinha. Acabei de tomar um pesco-tapa ali, ó. Bem servido ali atrás. Aí seus amigos, por que você tá tratando ela assim, cara? Sua mãe é mó de boa. Você não sabe. Você não viu antes aqui. Antes de você chegar.